Fala galera, meu nome é Guilherme, eu fui aprovado agora na UFRJ. Ano passado foi o meu primeiro ano aqui no Hplus, e o que me fez escolher o Hplus foi principalmente o estudo individualizado, que é o que? Eles têm orientadores pedagógicos que vão poder te auxiliar, porque no meu caso, a minha maior dificuldade quando eu pensei em querer medicina foi saber como que iria ser esse processo meu, porque não é só estudar, tem estratégias, tem estudos que são mais efetivos, e sim, eles vão conseguir te orientar em tudo isso, no meu caso foi a Luísa, ela me acompanhou desde o primeiro dia de aula até a minha aprovação, falando o que seria mais efetivo para mim, o que seria melhor, enfim, ela pega tudo aquilo que eu preciso para passar em medicina e individualiza para o meu caso, e isso para mim é fantástico, tanto que foi isso que fez eu vir para cá. Outra coisa que tem aqui é a equipe de plantonistas, que são os professores que a gente pode ir lá tirar dúvida de matéria, de explicação, dúvida de questões, enfim. Outra coisa que é muito bom é a orientação de redação, que a gente marca o horário, vai lá, o orientador vai sentar com você e vai corrigir sua redação, falar como que você melhora, e isso foi, sim, foi importantíssimo para mim, tanto que eu tirei 980 na redação, eu cheguei aqui tirando 600, 600 e pouco, e véi, eu super indico porque eu fico vendo a minha evolução e foi tipo surreal mesmo, se eu não tivesse sido aprovado eu estaria super feliz, porque eu aumentei muito e é super possível, então é isso. E aí E aí